Meu, a gente nunca mais vai achar isso daqui, só quando a viatura é dessa mussa... Cuidado pra não voar na cara! Nossa, o loco tá virando enorme! É, tá reto! Vai, só atira, não ouve os críticos. Cuidado do olho, né? Vai atirar lá em cima. Ó, essa vai pro Roberto. Nossa, tu babou muito! Essa é a prova do crime, hein? É mais seguro. Nossa... Agora dá aquele momento de tensão pós-tiro.